Dizer que eu sou Luciano Nunes, não sou cantador profissional, apesar de contê-lo uma viola na minha casa para meu hobby. E nos momentos vagos, promovo cantoria na zona sul de São Paulo, participo do programa Viola de Repetista, que eu acho que alguém de vocês aqui já conhece, talvez já tenha até ouvido falar em meu nome. E venho de família de poetas e não poderia deixar de ser diferente. Eu quero aqui declamar para vocês algumas coisas que fiz, que vocês, eu acho que aqui 90% são nordestinos como eu. Eu quero deixar aqui a minha mensagem para vocês nesta casa e dizer que estou muito feliz com esse pessoal que veio para aqui, esse povo acolhedor e está reencontrando o meu amigo Paulo Nascimento, que pela segunda vez estamos juntos aqui em São Paulo, para a minha satisfação e a satisfação de todos vocês que admiram a cultura da viola nordestina. Então, eu vou recitar aqui uns três versos que fiz em uma passagem recente, que estive lá no Nordeste, no sertão do Cariri da Paraíba, aonde nasci. Eu nasci a seis quilômetros da cidade de Ouro Velho, na Paraíba, e um dia arrumando as malas para viajar, apontando no meu carro, vendo a velhinha minha mãe com 86 anos de idade, engomando a minha roupa, e cada uma a roupa que ela passava, ela dava, caía aquelas lágrimas, e aquilo foi apertando, em todo o Nordeste a gente sabe, uma chegada no Nordeste é muito boa, mas a vinda se torna muito triste. Eu fiz uma estrofe aonde eu disse, Se eu pudesse sair sem despedida, pôr a mala no carro e ir embora sem dizer nem o dia nem a hora, para ninguém assistir minha saída, o meu peito parece uma ferida que até mesmo com o vento se inflama, começando de novo todo um drama que parece, mas nunca não tem fim, quer saber ter saudade o quanto é ruim, dê adeus a alguém que você ama. Eu vou mudar um pouquinho uma linha do verso, onde o rapaz pediu para que eu fizesse um verso, dizendo, Fui para o Norte matar a minha saudade, e estou sentindo que fez aumentar mais. Essa foi uma das passagens que eu estive no Nordeste do Bem, e na chegada eu disse, Visitei o lugar que fui nascido, vi as chuvas caindo sobre as plantas, e alegrias que tive, e foram tantas que o tempo passou despercebido. Vi meu álbum de foto colorido, que tirei na infância com meus pais, e a calçada mostrando as digitais dos meus pés com 3 anos de idade, fui para o Norte matar a minha saudade, estou sentindo que fez aumentar mais. Agora, no mote de amor, recentemente eu fiz para a Mariana Teles, onde ela me disse, Esquecer nunca se esquece, mas dá para viver sem. É um verso, eu acho que ela quis falar de amor, apesar que é uma menina de 15 anos, uma grande poetisa, uma grande promessa que nós temos em Tuparitama, Pernambuco. E eu respondi para ela de Orkut, Eu que também já sofri, Eu que também já sofri, a falta de um grande amor, foi tão grande a minha dor, por pouco quase que morri. Quantas saudades eu senti, sem poder dizer de quem, meu coração mora em lugar que ninguém conhece, esquecer, nunca se esquece, mas dá para viver sem. Muito obrigado pela compreensão, e um abraço a todos vocês. Valeu, foi. Que bonito, 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 bonito.